Do or die, you gotta try, it's the time of your life, so live it well Oi gente, vocês pediram e eu voltei aqui pra desenhar junto com vocês E eu quero mostrar essa técnica que é um pouco diferente de usar o lápis de cor Que ele fica parecendo meio que plastificado, sabe? Fica um acabamento bem legal, as pessoas nem conseguem dizer que é lápis de cor mesmo Eu procurei um pouco no Google o nome dessa técnica e pode ser que seja polimento ou brunidura ou algo do tipo Eu admito que eu não conheço o nome porque eu fui aprendendo meio que sozinha pela internet mesmo Aqui tá outro exemplo Mas você vai ver claramente a diferença dessa técnica pra outra mais normal do lápis de cor, como é esse exemplo aqui Que você consegue ver a textura do lápis e a textura do papel Então assim tá bem claro que é um lápis de cor e ali já fica uma coisa meio plastificada, gente Eu chamo de plastificado porque eu não sei realmente o nome dessa técnica Mas eu espero que vocês entendam o jeito que eu acabo fazendo Então com essa técnica eu gosto de usar esse sketchbook que eu tenho Que é com papel um pouco mais escuro Ele parece bastante com papel reciclado, mas pelo menos aqui na capa não chama de papel reciclado E uma coisa muito importante é que ele é bem liso Ele até tem umas fibrinhas, mas em geral ele é bem liso O papel texturizado ia complicar essa técnica E de lápis de cor eu tô usando os meus preciosos Prismacolor Que sim, são lápis profissionais, então são mais caros, é um investimento Mas eu também usei, vou mostrar aqui rapidinho, um lápis branco da Crayola Um bem mais baratinho pra um detalhe que vocês vão ver Além disso eu também usei algumas canetas e marcadores Mas você pode saber um pouco mais sobre eles lá no meu vídeo do meu material de desenho completo Também usei essa caneta gel branca, que é da Jelly Roll E bora começar o sketch de estudo Eu botei ali a foto na minha frente Novamente eu peguei um personagem de vida de inseto Que é aquela lagarta que quer virar uma borboleta Que é muito engraçado Porque não sei Eu pensei, uma vez deu certo o inseto, vamos tentar novamente Então eu fui errando, apagando, refazendo E terminei o desenho de lápis Depois eu fui pra última página do meu sketchbook Pra testar os meus marcadores, que cores eu ia utilizar E também separei os lápis que eu ia utilizar pra testar ali antes Pra ficar tudo bem organizadinho, pra eu desenhar e ser mais rápido, né? Estamos filmando, tem que ficar organizado Então eu comecei pintando com o marcador Ali as partes vermelhas E gente, eu não tenho todas as cores de marcadores Então eu fui usando as que eu tinha ali como dava mesmo Vocês vão ver que é pra ser verde Mas eu tô usando uma caneta amarela Porque ela tinha que ser um verde bem clarinho que eu não tinha Então assim, foi amarela, deu super certo Essa caneta ela ficou um pouquinho mais escura antes Mas quando seca fica clara E depois vim com o verde Agora gente, vocês devem estar me achando louca Por que que ela tá passando o marcador, canetinha Se depois ela vai passar lápis de cor por cima de tudo? Eu queria poder saber explicar melhor Me expressar melhor Mas o que eu posso dizer pra vocês É que eu vi muita gente fazendo assim E testando aquela coisa toda Eu gosto muito de fazer isso Fica bem mais confortável de pintar de lápis de cor depois Não fica nenhum espaço em branco, digamos assim E parece que as cores se misturam E ficam mais legais no papel Eu acho que só vocês testando Pra meio que entender o que eu tô falando Mas depois eu vim com esse lápis marrom Pra ali delinear, delimitar E sempre o que eu tento fazer É tentar tirar o máximo possível do grafite de baixo Então eu tento trocar as linhas de grafite Por lápis de cor Porém eu achei que eu errei nessa escolha ali do marrom no começo E que eu devia ter feito de verde escuro ali Em tudo no lugar do marrom Depois eu fui meio que trocando Vocês sabem como eu sou? Eu erro, eu falo mesmo E bola pra frente Porque essa é a vida Inclusive se eu tivesse mais cores de marcadores Seria bem legal eu já colocar as sombras em marcador Pegar um verde mais escuro e tal Pra já deixar mais tridimensional Digamos assim o desenho Porém gente, aquela velha história A gente trabalha com o que tem Eu não tenho E também não sinto tanta falta Eu acho que com essa técnica Mesmo tendo poucos marcadores ali Só os bem básicos Já dá certo Agora falando propriamente do lápis de cor Eu acho que é muito mais fácil Vocês simplesmente olharem e visualizar Porque a minha explicação não vai selar essas coisas Mas eu vou tentar, gente Então agora eu tenho essa mania De começar pelas cores mais escuras Mas antigamente eu começava pelas mais claras Até que dava certo Mas se eu fosse você apostaria em começar pelas mais escuras Que ultimamente eu acho que dá mais certo Porque vão ter muitas camadas de lápis de cor Então eu começo com as mais escuras ali no local da sombra Bem fraquinho Com a mão bem leve Porque vai vir muita camada de lápis por cima Então primeiro eu venho com a cor mais escura fraquinho Depois com a cor intermediária Ali um pouco mais fortinho já Pra se misturar com a anterior E depois eu vou vir com a cor mais clara O verde mais claro Meio que polindo tudo Misturando, mesclando todas as cores Eu vi que polimento se chama aquela técnica Não sei se vocês já fizeram Que a gente pinta assim Que nem eu tô fazendo Mas depois eu viria com o lápis branco Pra misturar tudo Ao invés disso Eu tô vindo com a cor mais clara Pra misturar tudo Que assim a gente economiza o lápis branco Porque vocês vão ver Que o meu lápis branco está minúsculo Porque antigamente eu fazia o polimento só assim Só com branco Então eu pintava ele igual eu tô fazendo E depois misturava todas as cores Só com o lápis branco Hoje eu já prefiro muito mais fazer assim Eu vou misturando com as próprias cores Que eu tenho E que eu preciso usar ali Então vocês viram que eu coloquei Meio que um alaranjadinho Puxado pro vermelho Pra fazer o blush Que tem ali na fecha dele E vocês vão ver Que eu venho e volto Muitas vezes no desenho Então eu passo a cor mais escura No começo Mas não significa que eu não vou voltar Com ela no final Porque eu faço isso muito É a coisa de você ir pulindo mesmo Sabe? No sentido da palavra Porque você vai meio que Destruindo a textura do lápis de cor E meio que achatando tudo ali junto E esses lápis profissionais São muito bons por isso Eu já experimentei E eu acredito que não é com toda marca de lápis E tipo de lápis Que isso dá certo Mas pega o que você tem aí na sua casa E tenta fazer isso O bom desses profissionais É que eles são bem macios E pigmentados Então você consegue fazer essa coisa De misturar muito bem E outros lápis mais baratos Já são melhores Pra aquela técnica anterior Que eu mostrei pra vocês Do Michael Osowski Ou então ainda Pra uns detalhes Quando você precisa De uma ponta bem rígida mesmo Até mesmo pra essas linhas Sabe? Que eu fiz logo no começo Daí já é bom Esses lápis um pouco mais baratos Mas É o que eu sempre digo Gente Testa com o que você tem aí na sua casa Tem como você comprar Esses lápis mais caros Avulsos também Pra você testar Ver se você gosta Se você acha legal E é isso Ó eu voltando de novo Pro blush Porque às vezes Fica com a marca do lápis E o que eu tento fazer É justamente Tirar essa marca do lápis Então eu venho Deu passo de novo O lápis vem de claro Pra polir Mais uma vez Mais uma vez Até ficar assim Gente Umas 50 camadas de lápis Você tem que lembrar Que vai chegar uma hora no final Que não vai dar mais O papel não vai estar mais aguentando E não é nem isso Simplesmente O lápis não vai conseguir Ficar mais um em cima do outro Se tiver muito grosso Então é bom você se planejar Bem desde o começo De começar com a mão Um pouco mais leve E deixar pra pesar a mão No final Na hora de mesclar Todas as cores Não façam como eu E tirem tempo Logo no começo Pra tirar bastante Ali o grafite Aquela coisa de ir apagando o grafite Substituindo pro lápis de cor Eu queria ter tirado um pouco mais Ali do rosto dele Daquele canto esquerdo Que eu tive que passar Um lápis verde depois Não ficou tão bom Mas também gente Eu não sei se é porque Eu sou perfeccionista Que eu fico olhando Os mínimos detalhes Mas né Fica a dica Se você é perfeccionista Que nem eu Faz cada etapa Com bastante calma Sabe Mas eu gosto muito Dessa técnica Eu me divirto muito Eu acho muito relaxante Ficar passando mil camadas De lápis de cor E eu fico sempre olhando Ali pra imagem Na minha frente Porque é muito necessário E com essa técnica Eu gosto de pegar Esses personagens Um pouco mais tridimensionais Sabe A Pixar tem muito disso Que não é aquele 2D Tipo a Lilo Que eu fiz Que eu chamei de Chapadona E pronto A galera Pegou Chapadona Pra vida Então aqui nesse caso A lagarta Não é Chapadona Ok 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 Bom Então aquele lápis branco Mais baratinho Que eu falei Que eu usei Foi ali pro olho Porque eu não queria Eu precisava de uma ponta Muito firme Porque era um mini espacinho Sabe Depois eu vim Gente Com a maravilhosa Caneta gel branca Que dá toda a diferença Junto com essa técnica Porque quando você coloca Esse branco Dá um contraste Com o papel Que o lápis branco Nem consegue Sabe Mas a caneta consegue E daí parece que tudo assim Pula pra fora do papel E fica tudo Mais realista Talvez Se bem que essa lagarta Não é a coisa mais realista Do mundo Então agora Com a cabeça pronta Vamos acelerar esse processo Porque o resto do corpo É esse mesmo A vibe Sabe E ali na sombra Em braço do braço Gente Eu coloquei Cada cor louca Eu peguei Botei o marrom ali junto Depois mesclei com o verde de novo Porque eu queria que A sombra ficasse Com um tom um pouco mais diferente Que eu não tava conseguindo Só com os lápis que eu tinha Sabe Então o bom dessa técnica É que você pode ir Consertando muito dos seus erros Que pra mim é sempre ótimo Já que eu cometo vários E também porque ele te permite Conseguir cores misturando os lápis Então não precisa ter Todas as cores de lápis do mundo Sabe Seria mais fácil? Seria Mas a gente não tem Então Assim ajuda Tá certo Fiquei muito contente Com essas mãozinhas O vermelho Tem alguns tons de vermelho Assim bem legais Que mesclam muito bem Com os marrons que eu tenho Porque eu tenho alguns tons de marrom Bem avermelhado Então é muito bom Fazer sombra no vermelho Eu acho que tudo ficou ali Tão juntinho Deu tão certo Ficou tão fofinha essa mão Eu gostei pelo menos O que vocês acharam? Digam Façam uma dissertação Sobre as mãos dessa lagarta Brincadeira Depois eu pulei pro pé E ali eu tô começando sempre Com o lápis mais claro Ao invés de começar com o mais escuro Foi que eu tava querendo marcar Onde era o brilho Sabe E eu tô fazendo um brilho Meio que com laranjinha Porque junto com tudo Meio que a parte mais clara Do vermelho É quase um laranja Então gente Você tem que olhar pra imagem E ir abstraindo as cores E tirando daquela imagem As cores Isso acaba sendo Uma prática muito legal Pra depois você entender Melhor de cor Sabe E agora Eu vim com o meu cotoco De lápis branco Só pra fazer uns brilhinhos Que eu achava que não precisava Da caneta ainda Que ia ficar muito forte Com a caneta Aqui Quando eu pintei Essas bolinhas aqui em cima Primeiro Eu passei só Dois tons de vermelho Um pra dar um mais sombreado E um mais clarinho Mas se vocês verem Na foto de referência Ele tinha Esse clarinho Aqui Embaixo da bolinha Juntando com a pele dele Então o que eu fiz Foi passar um pouquinho De amarelo Assim por cima mesmo E pegou Pegou mesmo em cima Do outro lápis Que já tinha ali A camada do lápis vermelho Mas o amarelo Pegou um pouquinho também E eu achei que deu o resultado Bem do jeito que eu queria E ficou assim Eu gostei bastante Do resultado Eu acho que Esse tipo de técnica Destaca nesse papel Sabe Porque o papel Fica um pouco mais escuro E ele fica assim Refletindo a luz mesmo Porque tem 50 camadas de papel É quase um plástico Que a gente criou ali E aí gente O que vocês acharam Me contem aqui embaixo Avaliem né gente Se você gostou ou não Pra eu poder ficar sabendo Já sabe todo o resto né Se inscrever Comentar É isso gente Muito obrigada Por terem assistido E até o próximo vídeo Eu acabei Finalmente Virei uma linda Boboleta Minhas aças Forção Leidas Tchau, tchau.